E aí pessoal, vendo mais alguns chumbinhos aqui que agrupam com a Norica Titan, vamos ver aqui esses três, esse aqui, rifle cutter, não foi tão legal, esse aqui, rifle dome, 5 disparos, 10 metros, mira aberta, agora veja isso aqui, eu na verdade nunca tinha visto alguém agrupar com esse chumbinho aqui como ela agrupou, moedinha de 10 centavos, vou puxar um pouquinho aqui só, legal demais né, tudo de bom.